Olá, amigos da TV Sudoeste! Luz, Câmera e Construção está no ar e hoje o nosso assunto é loteamentos. Conosco, a arquiteta Denilce Luz, trazendo muitas informações. Denilce, seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Na nossa cidade, a nossa cidade está em plena expansão e possui muitas áreas de território urbano que podem ser transformadas em loteamentos, em terrenos. Como o proprietário dessas áreas inicia todo esse processo de divisão? Bom dia, com muito prazer estar participando novamente. A gente tem que seguir etapas bem definidas, progressivas para as aprovações e para as conclusões. Primeira etapa, a gente analisa se a área pretendida está dentro do território urbano ou do projeto de expansão urbano. Em estando, a gente encaminha ao município uma consulta de viabilidade, onde o município vai observar se tem alguma objeção para que essa área seja loteada ou não. Isso é um domínio do município. Ainda, analisando em etapa de análise inicial junto ao proprietário, a gente solicita uma matrícula atualizada. Procedemos uma leitura com bastante concentração a respeito desta matrícula para ver se ela já teve áreas doadas anteriormente ao IAP como áreas de reserva permanente. A gente verifica metragens, a gente verifica se ainda está cadastrada no INCRA a área, se as pessoas pagam no INCRA. Nós temos que proceder, temos autorização no município, a gente tem que ter o primeiro processo é a baixa do INCRA. A baixa do INCRA a gente faz através do Departamento da Secretaria de Agricultura, encaminhamos ao INCRA essa solicitação com toda a documentação exigida. Quando nos vem o documento do INCRA autorizando a baixa, a gente averba esta baixa junto à matrícula do INCRA. Denilce, após ter sido realizada a baixa do INCRA, qual é o próximo passo? O que é que o proprietário do terreno faz, então, na sequência? Temos como parceria e contratamos um agrimensor. Esse agrimensor vai em primeira mão, a primeira atividade que a gente faz é conferir as confrontações e conferir se a metragem quadrada que consta na matrícula é conforme a área real, conforme o local. Em não sendo, a gente procede à retificação desta área. Trabalhamos, a partir de agora, com material conforme a área atual. Também o agrimensor faz levantamento altimétrico de níveis, porque nós precisamos para apresentar junto ao município e também para planejar o traçado das ruas e planejar a topografia que vai ter os terrenos. Ainda o agrimensor faz levantamento de vegetação existente, porque nós precisamos de autorização de uma anuência do IAP. Entendo vegetação necessitando ser removida, precisamos de autorização do órgão competente. O agrimensor tem que fazer o levantamento do traçado viário e do contorno adjacente à propriedade num raio de 200 metros, porque nós temos que dar prosseguimento à hierarquia viária determinada pelo município. Denise, então os levantamentos estão desenvolvidos e as autorizações já estão concedidas. A partir de agora, o que é que deve ser feito? Com o mapa demarcado, áreas de recursos, afastamento de recursos hídricos, áreas que temos vegetação, que vão ser áreas de proteção permanente, os acessos e a gente faz o fracionamento da área em quadras, primeiramente, e a gente delimita as vias públicas. Isso seguindo as diretrizes que a prefeitura nos forneceu antecipadamente, onde ela já fala largura de vias, em qual zona nós temos essa área enquadrada, nisto, a gente já tem ferramenta, qual é a área mínima que temos que respeitar para cada terreno, qual é a testada mínima. Conseguimos trabalhar a planta de quadras e vias públicas, encaminhamos para o órgão municipal para aprovação. E o projeto de pavimentação, ele é feito agora, nesse momento também? Com o alvará de licença do loteamento, daí sim, os proprietários estão autorizados a começar a abertura das vias, a terraplenagem, nisto, a gente com o alvará, com os projetos aprovados, a gente também desenvolve memoriais, onde a gente delimita a confrontação individual para cada terreno. Nesse momento, a gente já pode ir ao registro de imóveis e fazer a abertura das matrículas individuais. Aonde, por lei, a gente, nesse momento, deixa 50% dos terrenos calcionados para o município, que é uma questão, se o loteador não executar, o município tem uma reserva para finalizar o loteamento, já que ele já foi concedido. Executou. Solicitamos vistoria. Em vistoria, libera-se o óbito do loteamento, a gente leva ao registro de imóveis e faz essa liberação da calção. Aí estamos em momento já de alvará, de loteamento, onde a gente abre as matrículas, os lotes que não estão calcionados já podem ser iniciados a comercialização. Denilce, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Luz, Câmera e Construção. As portas estão sempre abertas, volte sempre. Muito obrigada. E você, gostou do nosso assunto de hoje? Muito interessante. Olha, eu agradeço a sua companhia e nós nos vemos novamente no Luz, Câmera e Construção na próxima semana. Até lá!